Música Nascido no Serro em 1807, Teófilo Ottoni foi deputado provincial por Minas Gerais, deputado geral e senador do Império do Brasil. Lutou pela República e foi um dos principais líderes da Revolução Liberal de 1842. Música Ottoni foi também jornalista e um importante empreendedor, responsável pelo desenvolvimento e colonização do vale do rio Mucuri, promoveu a navegação do rio, construiu a rodovia de Santa Clara, catequizou índios e incentivou a instalação de imigrantes europeus no vale. Música Em 1853, fundou a Vila de Filadélfia, atual cidade de Teófilo Ottoni, que ganhou este nome em sua homenagem. Música 27 de novembro de 2007, 200 anos de nascimento de Teófilo Ottoni. Música 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 Música